Não, muito obrigada. Não vamos. Quer saber? Eu vou pedir socorro. Me solta! Socorro! Oi, gatinha. Oi, lindinha. Oi. Tudo bem? Tudo. Você não tá lembrada de mim? Não. Não? Não. Natal do ano retrasado lá na sua casa. Não é Natal. É, sou muito amiga da sua mãe. Você não lembra de mim? Não. Como é seu nome? Regina. Você não lembra de mim? Não, eu nem sabia quem era minha amiga sua. Não, mas não precisa ficar cismada não. Chega um pouquinho mais pra cá. Tudo bem? Tudo. Você tá vindo da escola, né? É, sim. Você gosta de estudar? É, sim. Gosta? Gosto. É, estudar é importante. Deixa eu te falar. Sua mãe mandou vim te buscar. Minha mãe me buscar? É. Mas a minha casa é logo ali. Por que ela mandou você me buscar? Não precisa. Ah, mas é porque aconteceu uma coisa lá de emergência. Eu não sei. É alguma coisa de saúde lá. Aí ela mandou vim te buscar aqui de carro. Não, muito obrigada, mas eu não vou aceitá-la, tá? Eu quero ir pra outro dia. Não vamos, porque eu tenho que ser rápido, porque aconteceu umas coisas lá e ela pediu pra eu me vim te buscar rápido mesmo. Tá, eu vou, mas antes de eu ir, qual que é o código? O código? É. Mas você lembra daquele dia que eu tava lá na sua casa, que eu levei um bolo de chocolate? Não, eu não. Gente, você não lembra? Não. Nossa, eu tô indo pra um lado. Já que você é tão amiga da minha mãe, qual que é o portão da minha casa? Ah, assim, que eu me lembro, o dia que eu fui lá, o portão era verde. Vai que seu pai pintou de outra cor, né? Verde, meu portão nunca foi verde. Ai, ai, então sei lá que eu... Ai, gente, deu um branco aqui agora. Ai, deu um branco. Mas vamos, vamos comigo. Então, vamos, vamos, que eu vou te levar aqui. Não, eu não quero não, muito obrigada. Não, vamos. Você quer saber? Eu vou pedir socorro, tá? Me solta! Socorro! Eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. Gente, esse vídeo foi feito pra quem tem crianças, né, em casa, pra conscientização, né, pra cuidar melhor dos seus filhos e faz um código, né, porque tem sumido tantas crianças, né, pelo mundo afora. Então, é pra conscientização de quem tem crianças, né, em casa. E comer prac começaram milham, né, em casa, né, em casa, né, em casa, né, em casa. É pra trazer o partido no mundo, né, em casa, né, em casa, né, em casa. E aí, você é pra mimaki ir treatta, né. Eu vou te levar aqui embaixo, né, em casa, né, em casa, né, em casa, né, em casa. E aí, você vai dar uma Carol E aí. Obrigado.